A partir de agora, só fica parado quem tá cansado. Contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, com vocês, Jorginho, o danado do forró, arrochando nó. Chega pra cá, meu povo! É hoje que eu vou chegar cedinho, é hoje que eu vou chegar cedinho. Oh, mas é hoje que eu vou chegar cedinho, pra dançar como a cachaça no forrózão de Jorginho. Minhas becas! É hoje que eu vou chegar cedinho. Simba! É hoje que eu vou chegar cedinho. Puxou! É hoje que eu vou chegar cedinho, pra dançar como a cachaça no forrózão de Jorginho. Eita, lasquei! Puxou! É hoje que eu vou chegar cedinho, pra dançar como a cachaça no forrózão de Jorginho. É hoje que eu vou chegar cedinho, é hoje que eu vou chegar cedinho. Oh, mas é hoje que eu vou chegar cedinho, pra dançar como a cachaça no forrózão de Jorginho. Eu quero ver todo mundo chegar pra cá, para ir nessa festa linda. Vamos de mão na mão! DJ Jornal do Gravações. O Moral de Dom Vazio. É, mas queira! E é hoje que a vaca soça, é hoje que o pódio pia, é hoje que a cobra cumpra, é hoje que a boletia, é hoje que a nossa estande cedinha. Como a tia, esqueça a língua do forró, bota o futeco a roda de noite, só chego cedinho. Mas é hoje que eu vou chegar cedinho, pra dançar como a cachaça no forrózão de Jorginho. Quero ver, quero ver! É hoje que eu vou chegar cedinho, é hoje que eu vou chegar cedinho. Mas é hoje que eu vou chegar cedinho, pra dançar como a cachaça no forrózão de Jorginho. E é hoje que é o acató, é hoje que o balde ria É hoje que a dobra puma, é hoje que a mula é xia É hoje que a cisnã de cibinha, ou a mentira Esqueço a língua do povo, boto o cu, corró de dor E só chego com cinco dias É hoje que eu vou chegar cedinho É hoje que eu vou chegar cedinho É hoje que eu vou chegar cedinho Pra dançar, tomar cachaça no forrosão de Jorginho É hoje que eu vou chegar cedinho É hoje que eu vou chegar cedinho É hoje que eu vou chegar cedinho Pra dançar, tomar cachaça no forrosão de Jorginho Segura, funga, funga Ombro de duas punhetas, alascado Segura Opa, o nome do amigo Du De novo Homem que tem duas mulher, não tem felicidade Não tem paz e alegria, é confusão todo dia É uma tudo na cidade Homem que tem duas mulher, não tem felicidade Não tem paz e alegria, é confusão todo dia É uma tudo na cidade Tem para ser feliz, para não lhe faltar nada Tem que ter rico bonita, puxa a gola, batejada Tem que ter uma mulher, acredite se quiser E uma cinza e namorada Pois namora é bom, pois namora é bom demais Homem que tem duas mulher, acredite se quiser Essa aí não tem paz Pois namora é bom, pois namora é bom demais Homem que tem duas mulher, acredite se quiser Essa aí não tem paz Homem que tem duas mulher, não tem felicidade Não tem paz e alegria, é confusão todo dia É uma tudo na cidade Homem que tem duas mulher, não tem felicidade Não tem paz e alegria, é confusão todo dia É uma tudo na cidade Homem para ser feliz, para não lhe faltar nada Tem que ter rico bonita, puxa a gola, batejada Tem que ter uma mulher, acredite se quiser E uma cinza e namorada Pois namora é bom, pois namora é bom demais Homem que tem duas mulher, acredite se quiser Essa aí não tem paz Namora é bom, pois namora é bom demais Homem que tem duas mulher, acredite se quiser Essa aí não tem paz Alô meu amigo Vuxo Solarização maravilhosa Eu quero ver você dançado Porrazinho, meu povo lindo Alô DJ Jornaldo Puxa É, para as coisas Puxa Puxa Quero ver, quero ver Eu fui na mata Pega a fera Brava E rodei onça Na escuridão Eu fui na mata Pega a fera E rodei onça E rodei onça Na escuridão A carco cheira Na capa da cela E meu parafé Do repopio na mão A carco cheira Na capa da cela E meu parafé Do repopio Quero ver o senhor Deixa a moreninha Deixa E deixa E não me diz adeus Eu até hoje Tinha uma esperança De dormir um sono No colinho teu Deixa a moreninha Deixa Deixa E não me diz adeus Eu até hoje Tinha uma esperança De dormir um sono No colinho teu Isso é forró Jorginho dos teclados Obrigado São Judas Tadeus 20 anos aqui Fazendo essa festa Com muita saúde Obrigado Meu santo Eu fui na mata Pega a fera Brada E rodei onça Na escuridão Eu fui na mata Pega a fera Brada E rodei onça Na escuridão A carco cheira Na capa da cela E meu parafé Me o revolve na mão Bonito A carco cheira Na capa da cela E meu parafé Me o revolve na mão Quero ver Beija a moreninha Beija E beija E não me diz adeus Eu até hoje Tinha uma esperança De dormir um sono No colinho teu Vamos lá ver a suíta Beija a moreninha Beija E beija E não me diz adeus Eu até hoje Tinha uma esperança De dormir um sono No colinho teu Puxou Pessoal agora Começou a animar Viu Eita passagem Bordarada Pensa no povo bom Bora Olha o jogo da vida Essa vai para o meu amigo DJ Jornaldo Trovejou Trovejou, relampejou Choveu A barragem da passagem sangrou Trovejou, relampejou Choveu A barragem da passagem sangrou O catingueiro tá cuidando do roçado O museiro carregado E a jurema pulou O catingueiro tá cuidando do roçado O museiro carregado E a jurema pulou Trovejou, relampejou Choveu A barragem da passagem sangrou Esse ano confendeu Trovejou, relampejou Choveu A barragem da passagem sangrou O catingueiro tá cuidando do roçado O museiro carregado E a jurema pulou O catingueiro tá cuidando do roçado O museiro carregado E a jurema pulou Vai! Ô, pra morir, mas meu povo lindo! Morena, joga o barco na água Joga o barco na água Pra nós dois em mar E morena, esse barco vira e tem um remador Para lhe salvar Morena, joga o barco na água Joga o barco na água Pra nós dois em mar Morena, esse barco vira e tem um remador Para lhe salvar Quero ver! Ô, linda morena Eu não esqueço dos teus carinhos Daquele tempo que eu te amava Para hoje eu viver sozinho Ô, linda morena Eu não esqueço dos teus carinhos Alô, Marcos! Pelo tempo que eu te amava Para hoje eu viver sozinho Morena, diz que creio Pelo que te ver Minha é guerra A esperança é minha E morena, esse coração Tava apaixonado E tu vai ser minha Ô, linda morena Eu não esqueço dos teus carinhos Daquele tempo que eu te amava Para hoje eu viver sozinho Ô, passagem! Ô, linda morena Eu não esqueço dos teus carinhos Daquele tempo que eu te amava Para hoje eu viver sozinho Puxou! Morena, diz que creio É luto, que vermelho É guerra A esperança é minha Morena, esse coração Tava apaixonado E tu vai ser minha Senhor! Ô, linda morena Eu não esqueço dos teus carinhos Daquele tempo que eu te amava Para hoje eu viver sozinho Quero ouvir! Ô, linda morena Eu não esqueço dos teus carinhos Daquele tempo que eu te amava Para hoje eu viver sozinho Puxou! Alô, meu amigo do! É, o sacana danado! Sucesso galera do nosso CD Ó, linda mais Se você quer cavalgar, me chama que eu tô no meio Eu tô no meio, eu tô no meio Se você quer cavalgar, me chama que eu tô no meio Eu tô no meio, eu tô no meio Não me interessa se a distância é muito longa No meu cavalo não tenho pressa de chegar E cavalgar é só se apoio, eu tô no meio Não faço peio quando estou lá E cavalgar é só se apoio, eu tô no meio Não faço peio quando estou lá Ai, que coisa linda, parça! Vamos lá! Vamos lá! DJ Jinaldo Gravações Se você quer cavalgar, me chama que eu tô no meio Eu tô no meio, eu tô no meio Se você quer cavalgar, me chama que eu tô no meio Eu tô no meio, eu tô no meio Onde tem festa, mulher, de todo jeito E o forró não tem hora de acabar E cavalgar é só se apoio, eu tô no meio Tem muitos versos pra se alegrar Cavalgar é só se apoio, eu tô no meio Tem muitos versos pra se alegrar Se você quer cavalgar, me chama que eu tô no meio Eu tô no meio, eu tô no meio Eu tô no meio Se você quer cavalgar, me chama que eu tô no meio Eu tô no meio, eu tô no meio Não me interessa se a distância é muito longa No meu cavalo eu não tenho pressa de chegar E cavalgar é só se apoio, eu tô no meio Não faço peio quando estou lá Cavalgar é só se apoio, eu tô no meio Não faço peio quando estou lá Se você quer cavalgar, me chama que eu tô no meio Mais um sucesso, Jorge, um dos teclados, Bateuzinho Mais 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 um dos teclados Mais um dos teclados, Bateuzinho 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 Bateuzinho Eu tô doidinho, eu tô doidinho, eu tô doidinho Eu tô doidinho pra dançar agarradinho Eu tô doidinho, eu tô doidinho, eu tô doidinho Eu tô doidinho pra dançar agarradinho Gosto de sair, não tenho pressa de chegar Gosto de São João e só chego num arraia Eu bebo a noite inteira e quero as moinhas pra mim Eu sou doidinho, eu tô doidinho, eu tô doidinho Eu tô doidinho pra dançar agarradinho Eu tô doidinho, eu tô doidinho, eu tô doidinho Eu tô doidinho pra dançar agarradinho Esse é Jorginho, esse é claro meu povo lindo Bora passar Mas quando a noite é linda, tô atrás de uma paixão Eu tô com tudo pra ganhar uma paixão Só sabe a cana e dançando sem parar Um arrasta-pera, um pra lá e dois pra cá Pois vem, amor Vem, benzinho Pois vem me amar, não me deixe aqui sozinho Pois vem, amor E vem, benzinho Essa noite eu quero tudo Eu quero ver um abraço pessoal dos consumidores Vamos nas cachaças Vamos com o Jorginho, meu bom, menino Mas quando a noite é linda, tô atrás de uma paixão Eu tô com tudo pra arranjar uma paixão Só sabe a cana e dançando sem parar E um arrasta-pera, um pra lá e dois pra cá Essa noite eu quero tudo Pra tossar a carradinho Alô, meu patrão, menzinho O homem dos pós Eita, por bonitinho Percussão, 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 percussão Pode continuar dançando com o Jorginho Eu queria agradecer a vocês Já tomatei 20 anos de festa aqui, né? Não é, Miguel? Nós começamos a tocar na barraquinha ali, né, Zé de Julho? Com certeza Também com saúde até hoje Agradecendo a Deus a todos vocês Queria também agradecer Ao nosso vereador Gonçalo Zé de Julho Ô, nosso patrão Gonçalo Zé de Julho Também um abraço também Ao nosso amigo Cláudio Bastos Da FETAG Um abração pra essa galera ali Que tá ajudando nessa festa bonita Nosso organizador DJ Jurnaldo Botão no pôr, campo nas paradas, né, DJ? Obrigado, meu patrãozinho Aplausos Zé de Julho Sim, bora com nós Matheusinho tá bom Salou Vai, Sampone Forró, forró da Bahia Oi, bebê, bebê, bebê O meu chapéu caído O meu amor banheiro O meu amor banheiro Alegriço não tem Tristeza, mandou em fora Investi ver alegria Que senti saudade e chora Amanhã muito cedinho O meu amor banheiro O meu amor banheiro O meu amor banheiro O meu amor banheiro Investi ver alegria Oi, bebê, bebê, bebê Que senti saudade e chora Foi, bebê, bebê Oi, bebê, bebê Olha, Marfeuzinho Só me quero no pescoço Oi, bebê, bebê, bebê Quero no peito da mama Oi, bebê, bebê Que senti saudade e chora Oi, bebê, bebê Apanhamos do cedinho Oi, bebê, bebê Fica muro e vou embora Oi, bebê, bebê Que senti saudade e chora Oi, bebê, bebê Sabe, que choque gostoso, Matheusinho Menina, me dá um beijo Só me quero no pescoço Gabiraba, quero no peito da mama Gabiraba, no lugar que não tem osso Gabiraba Oi, bebê, bebê Gabiraba, não entendeu Oi, Gabiraba, o meu chapéu caiu Foi, Gabiraba, o meu amor Foi, Gabiraba E mora a passagem Tare que festa boa Deixe o meu chapéu Deixe o meu chapéu Ei, meu chapéu é meu tesouro Deixe o meu chapéu Deixe o dele estar Em qualquer lugar O meu chapéu é de couro Deixe o meu chapéu Deixe o meu chapéu Deixe o meu chapéu Meu tesouro Deixe o meu chapéu Deixe onde ele estar Em qualquer lugar O meu chapéu é de couro Eles tentaram me invocar Com o meu chapéu Não diga Preconceito é desaforo Com tanta coisa Não pra se aconselhar Eles acham de vacar Amor com o meu chapéu de couro Mas não tinha O meu chapéu de couro Eles acham de vacar Amor com o meu chapéu de couro O nordestino se sentiu desrespeitado Com esse ato Eu não quero ouvir de novo Falou e disse Mas volto a repetir Melhor usar chapéu Que cumpar chapéu nos outros Mas não tinha Não é milagro Eles acham de chapéu E tem chapéu nos outros Vai morrer! Deixe o meu chapéu Deixe o meu chapéu Deixe o meu chapéu É meu tesouro Deixe o meu chapéu Deixe onde ele está Em qualquer lugar Meu chapéu é de couro Deixe o meu chapéu Deixe o meu chapéu Deixe o meu chapéu É meu tesouro Deixe o meu chapéu Deixe onde ele está Em qualquer lugar Meu chapéu é de couro Puxou Esse é o forró Sozinho dos TK Puxou meu povo Darei comigo meu macrão Vamo lá Esse é o meu amigo Homemzinho Puxou, puxou, puxou Sucesso no nosso CD É hoje que eu vou cheirar a cara Pra esquecer dessa escanagem da mulher É hoje que eu vou sair fazer zoeira Vou cair na bagaceira e vou dormir no caba É hoje que eu vou cheirar a cara Pra esquecer da mulher e da mulher É hoje que eu vou sair fazer zoeira Vou cair na bagaceira e vou dormir no caba Essa mulher não vale nem o real Eu gosto dela e não dá conta de ninguém Por isso agora a amiga Diz que ela não ficar comigo Não ficar mais com ninguém Essa mulher não vale nem o real Eu gosto dela e não dá conta de ninguém Por isso agora a amiga Diz que ela não vai ser Meu amigo professor Marcos Aquele abraço Aí o couro põe a cobra Fuma um bicho Pega Eu gosto dessa danada Mandar nessa bodega Aí o couro põe a cobra Fuma um bicho Pega Eu gosto dessa danada Quem mandar que não é ela Aí o couro põe a cobra Fuma um bicho Pega Eu gosto dessa danada Quem mandar nessa bodega Aí o couro põe a cobra Fuma um bicho Eu gosto dessa danada Quem mandar que não é ela Sucesso no CD do Joginho É só acessar no site, viu? É só talarmezinho do meu patrão Arrepia, turma dos cachaçeiros Consumidores, vamos lá Mas é hoje que eu vou cheirar a cara Pra esquecer da puleira e da mulher Eu hoje vou sair, fazer zoeira Vou cair na vagaceira e vou dormir no cabaré Mas é hoje que eu vou cheirar a cara Pra esquecer da puleira e da mulher Eu hoje vou sair, fazer zoeira Vou cair na vagaceira e vou dormir no cabaré Essa mulher não vale nenhum real Eu faço dela e nem dá conta de ninguém Por isso agora a amiga tá decidida Se ela não ficar comigo, não ficar mais com ninguém Essa mulher não vale nenhum real Eu faço dela e nem dá conta de ninguém Por isso agora a amiga tá decidida Se ela não ficar comigo, não vai nenhum real Mas aí o couro come, cobra fuma, um bicho pega É o nosso peça danada Mas aí o couro come, cobra fuma, um bicho pega É o nosso peça danada Quem manda nessa bodega Aí o couro come, cobra fuma, um bicho pega É o nosso peça danada Mas aí o couro come, cobra fuma, um bicho pega É o nosso peça danada Quem manda nessa bodega Puxou, puxou, puxou Essa vai pra mim, vai pro meu amigo Ormezinho também Essa vai pra mim, mas vou pra você, viu Eu tô aqui, eu tô lá, tô acolá, viu Vamos lá É, mas que Pra tudo que fala de namoro eu pulo fora Hoje em dia ninguém vai se amarrar Esse negócio de namoro e casamento já era Ontem agora é só ficar Esse negócio de namoro e casamento já era Ontem agora é só ficar É uma aqui, é outra ali É outra aqui, é outra por lá E assim eu vou ficando com tola Todo mundo comigo pra ninguém se apaixonar Legal Eu não preciso mais casar Legal Eu não preciso namorar Legal Eu não preciso mais tocar Porque a onda agora é só ficar Legal Eu não preciso mais casar Legal Eu não preciso namorar Legal Eu não preciso arrochar Porque a onda agora é só ficar Essa é a nossa, viu Bombada no nosso CD Vamos lá Essa vai pra Matheusinho também, viu Pra tudo que fala de namoro eu pulo fora Hoje em dia ninguém vai se amarrar Esse negócio de namoro e casamento já era Ontem agora é só ficar Esse negócio de namoro e casamento já era Ontem agora é só ficar Mas é uma aqui, é outra ali É outra aqui, outra por lá E assim eu vou ficando com tola Todo mundo comigo pra ninguém se apaixonar Legal Eu não preciso namorar Legal Eu não preciso mais casar Legal Eu não preciso namorar Porque a onda agora é só ficar Mas legal Eu não preciso mais casar Legal Eu não preciso namorar Legal Eu não preciso arrochar Porque a onda agora é só ficar Vai! É, nasceu! É sucesso, Jorginho! É, nozé de julho, meu patrão Oi! Ué, meu pão! Olha que eu tava no forró A nega tava bêbada A nega tava bêbada E não parava de dançar Olha que eu tava no forró A nega tava bêbada A nega tava bêbada E não parava de dançar Olha que eu tava no forró A nega tava bêbada A nega tava bêbada E não parava de dançar Eu tava no forró A nega tava bêbada A nega tava bêbada E não parava de dançar Vai, senhor! A nega tremia pro lado de cá A nega tremia pro lado de lá Mas a nega tremia pro lado de cá A nega tava bêbada E não tem a hora de dançar Olha aqui treme, 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 treme e se passa Olha aqui treme, 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 treme A nega tava bem, não parava, vai, vai, vai Eita, porrozinho gostou, meu povo Olha que eu tava no forró, mas a nega tava bêba A nega tava bêba e não parava de dançar Eu tava no forró, a nega tava bêba A nega tava bêba e não parava de dançar A nega tremia pro lado de cá A nega tremia pro lado de lá A nega tava bêba e não parava de dançar Olha que treme, 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 treme Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme A nega tava bêba e não parava de dançar Ó, é o seguinte, mais tarde, patroca do meu amigo Marcos Ságio Vai fazer umas tremes pra gente, Marcos Ságio patrão Eita, já gostou O show, o show, tu me vai vivo Vai, vai, mais de uma vez não volte, vai Aquele amor ficou pra trás É, tu tá apaixonada, amiga Você me usou, você mentiu E assim Não te quero mais Agora chegou minha vez E te dizer que não te quero E se uma vez não vou saber Porque eu te amo demais Oh, demais Vai, mais de uma vez não volte, vai Aquele amor ficou pra trás É, tu tá apaixonada, amiga Você me usou, você mentiu E assim Não te quero mais Agora chegou minha vez E te dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou saber Que eu te amo demais Te amo demais E o seu coração está perdido Dividido entre dois amores E o meu coração está perdido Só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola de mentira Decida de uma vez é prova de fogo Quem é o melhor da tua vida E você decide Ou ele ou ele E quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é seu Eu já não quero dividir você Ou ele ou ele Quero ver assim Quero ver assim Com o jojinho do povo lindo da passagem Eu já não queroниц E eu já não vou fazer Que saudades, meu amor Valtinho, ó, por favor Hoje em dia é meu viver Eu só penso em você Eu não aguento mais Quero sentir o teu calor Chega pra cá, meu amor Com teus braços quero estar Toda hora te amar E viver só pra você O maior amor do mundo é o meu Ele é todo o seu Hoje em você vai ver Que o amor meu vem querer Valtinho, ó, por favor O maior amor do mundo é o meu Ele é todo o seu Hoje em você vai ver Meu amor meu vem querer Vou adentro de um pra te dar Quero ver a senhora Quero ver Lê, 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 l Cinco mil mãos e dez mil mãos Quando eu te vejo O relógio contra as ordens Me conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumula Não sei, mas há até que quando Não vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar Cê já pensou? O ar condicionado quis agençoando A TV no volume mais alto é a gente se amando O que a TV cê tá esperando? Cê já pensou? O ar condicionado quis agençoando A TV no volume mais alto é a gente se amando O que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Eita, sim, olha com o Jorginho! Vai chegar o nosso novo CD, viu? Jorginho na farra, sua rocha gostoso Tá curtindo o carral Cinco de uma hora, dez mil mãos Quando eu te vejo Tá linda demais O relógio contra as ordens Me conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumula Eu nem sei Mas há até que quando Eu não vou aguentar Eu tô ficando louco Só me imagina É você! Você já pensou? Vai! O ar condicionado quis agençoando A TV no volume mais alto é a gente se amando O que a TV cê tá esperando? Uhul, bonito assim, ó! Você já pensou? O ar condicionado quis agençoando A TV no volume mais alto é a gente se amando O que a TV cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano É, paixão do povo lindo! E mais um pro nosso CD aqui no amigo Naldinho Meloim! Calma! Eu sabia Eu sabia Fantaís, mulher de vários santos discoteiam Eu sabia Disse que eu vivi cedo, que grande mentira Eu sabia Que as ligações inimigas não eram normais E um dia sou do seu encontro casual Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa E brincadeira sem graça Bandida A ira faça e mentirosa Só falta te encontrar Contra no book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era boa Bandida A ira faça e mentirosa Só quero te encontrar No book rosa Sua cara maquiada Olha, negão! Me engana Por isso é boa Na cama Quanto mais bandida Faz o meu coração Desce aí no CD de Jorge Um na farra, meu povo! Tá lindo assim, viu? Você curtiu no carrão? Alô, Jornaldo! Eu sabia Quando as luta De nada O santo Distribuia Eu sabia Que se cria Do recebo Que grandida Tira Eu sabia Que as ligações De amigas Não eram normais E mentia Só por seu encontro Caso há Tá jurado Eu sabia Eu sabia Que essa beleza Nunca foi de graça Trocava o seu nome Pra esconder a farsa E brincadeira Sem graça Bandida Tua ira Falsa E mentirosa Só falta Te encontrar Tua cara Maquiada Não me engana Por isso Era boa Bandida Tua ira Falsa E mentirosa Só falta Te encontrar No book Rosa Tua cara Maquiada Não me engana Por isso Era boa Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E não soube aproveitar Manda comigo A senhora Percei o pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia E mal tratado Eu faço o que é Vai, baixinho Arrocha Somalização do meu amigo Bom sucesso Beleza Beijo Beijo a minha boca Eu me emprego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história linda Mas é caso do outro Ela é casada Mas quer separar Então deixa o seu marido Vem me procurar Eu já sei o que dizer Pega as suas coisas E vem pra cá Sou seu defensor E vou te procurar Fala professor Marco Meu prazer Perdeu pai Agora Canta com o Jorginho Você deixou ela sozinha E não soube aproveitar Amiga Perdeu pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia E mal tratado Eu faço o que ela quer fazer É paixão demais Mais uma vez Ele te feriu É a última vez Que ele vai tocar a mão em você Te machucar Fazer sangrar Te humilhar Vai ver chorar Seu coração Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Vira o de baixo Eu tô aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Eu quero vocês cantarem assim Porque eu sou teu anjo Enquanto eu te venho Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou teu anjo Enquanto eu te venho Enquanto eu te venho Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater É que é paixão Mais um sucesso Juntairo de cigana Não tô ligando Nem me importando O que você fala O que você fala O que está andando Se está sorrindo Se está chorando Eu tô vivendo Me envolvendo E são das dias que ela está sofrendo E quem é você Vai estar Que está morrendo Eu soube Mas que não Já faz dez dias Já faz dez dias Eu não paro de chorar Já faz dez dias Que eu tô na porta de um par Já faz dez dias Que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias que você é aqui Ainda sinto o teu cheiro Ao amanhecer Sem você amantes tão doutrias Preciso me conter Te vejo no espelho Te vejo em todo lugar Eu sempre sonho contigo Por onde andará E meu amor Só forma de amar E onde está Tá de volta esse amor A saudade invadiu meu peito A minha paz acabou Tá cheio de mulher aí, ó E onde está Por onde andará Eu quero te encontrar E o meu amor Um alôzão pra minha amiga Reina Neves Um abração Meu amigo Marcos, professor Alô, jornal do E o meu amor Mais um pedido Mais um pedido pra galera Aqui vai assim, ó Antes de fazer as tuas malas E o meu amor É que a danção na minha fala Força pra depois não se arrepender Temos que ter calma Nesta hora Essa decisão de ir embora Força pra depois não se arrepender Depois que sair O cara gosta Já não precisa olhar pra trás Não vai ter volta Fala mal de mim Pelas minhas costas Se fala mal É porque gosta Um CD de arrocha E um litro de cachaça É o bastante pra te esquecer Que nada mais importa Mulher aqui não falta Tem milhões de novos que você Um CD de arrocha E um litro de cachaça É o bastante pra te esquecer Que nada mais importa Mulher aqui não falta Tem milhões de novos que você Me vai planejar Só não me esqueça De te esquecer Oh, paixão de mar! Oh, paixão de mar! Oh, paixão de mar! Vamos baixar o baixo Nós baixamos aqui mesmo Não, baixamos aqui mesmo Puxou com o lacinho Olha lá Pega a venda lá Daqui a pouco Nosso bora com nós Vamos lá Você vai dar uma canja, viu? Pra não ver aqui Aê, lacinho Quando ela chega no fogão para dançar Toca a sanfone e a menina se remete Com muito charme, maliciosa e parceira Desce da ponta Aê, deu certinho Vai levar pra casa Desce Quando ela chega no fogão para dançar Toca a sanfone e a menina se remete Com muito charme, maliciosa e parceira Desce da ponta a cabeça Você vai dar cinco Eu vou dar uma canja comendo assim E a jadrinalina E a jadrinalina E a jadrinalina Vou roubar uma canjinha Vou levar amanhã E a jadrinalina E a jadrinalina E a jadrinalina Onde tem pressa É a primeira a chegar Dançar não para Nem por um minuto só A rapaziada não para Nem sai de cima Porque ela é a menina A jadrinalina do pó E a jadrinalina E a jadrinalina E a jadrinalina Pra dançar com essa menina E a jadrinalina E a jadrinalina E a jadrinalina Pra dançar com essa menina Essa foi sucesso E é sucesso Da laca do Letini Vamos lá, Laca Yeah Foi na laca do Letininho Foi na laca do Letininho Foi na laca do Letininho Na laca do Letininho Vai! Ele é fininho, ele é fininho, ele é fininho Ele é fininho, ele é fininho, ele é fininho Ele é fininho, ele é fininho, ele é fininho Foi na laca do Letininho Isso não é uma história, não é uma brincadeira Você tem que ter cuidado, pra não entrar de bobeira Você tem que evitar, pra não se complicar Pois bom, então que se previna, vai no futuro do homem Pois nela tá do leite ninho, pois nela tá do leite ninho Tá do leite ninho, tá do leite ninho Ela é de ninho, ela é de ninho, ela é de ninho Ela é de ninho, ela é de ninho, ela é de ninho Ela é de ninho, ela é de ninho, ela é de ninho 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 Isso é Jorge, o ouvimos o Naldo O velho mais de setenta, gosta muito de namorar Prefere a mulher nova, coitado vai se lascar Ela toma o seu dinheiro, e dá chique de montão Só não leva as cueca, e tem furo no tampão Dá uma de enjoada, quando pensa um pouquinho Mas tem que ser barulhado, pra lá tá do leite ninho Oi, na lata do leite ninho Oi, na lata do leite ninho Oi, na lata do leite ninho Flávia, minha amiga Alô, Flávia Na lata do leite ninho Oi, na lata do leite ninho Na lata do... Dani, Matheusinho Alô, tu Tu animou Puxou, puxou Agora o mundo tá virado, meu O mundo tá virado O mundo tá virado O mundo está virado Isso é a explicação O homem vira viado E a mulher sapatão As fichas estão casando Crianças que adotam Mas o leite foi se lascar Por isso vão se lascar Foi na lata do leite ninho Foi na lata do leite ninho Eita, beca, que steca bonita, viu? Jorinha, Anja, Luísa, minha steca maravilhosa. Vamos lá. Lacrou. Lacrou. Alô, mulherada, o pegador já chegou, o bambambão da balada, só falta ir dar amor. Não tenho cara de santo, só de bobo não tenho nada, por isso eu chego, sei o rei da balada. Se você tá de DP, está sendo mal amada, por isso é assim, é lapada, 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 lapada. Por isso é assim, é lapada, 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 lapada. Por isso é assim, é lapada, lapada, lapada. Alô, mulherada, o pegador já chegou, o bambambão da balada, só falta ir dar amor. Não tenho cara de santo, mas o bobo não tem nada, por isso eu chego, sou o rei da balada. Se você tá de DP, está sendo mal amada, por isso é assim, é lapada, 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 lapada. Por isso é assim, é lapada, lapada, lapada. Por isso é assim, é lapada, 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 lapada. Funga, funga, gosa bomba! Funga, funga, gosa bomba! Funga, 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 gosa bomba! Funga, 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 f Com as mãos pra cima E dança a Kuduro Não se canse agora Começou a festa Fecha a cabeça E dança a Kuduro Balança que é uma loucura Morena vem pro meu lado E fica parado Pois não é Chico duro Balança que é uma loucura Morena vem pro meu lado E é pra quebrar Kuduro E me balançar Kuduro Pois seja amarelo louco Quem gostou dá gritou E aí E aí Obrigado.